Ele está presente na casa de mais de 2 milhões de clientes em todo o estado, mas ao contrário do que muita gente acredita, o hidrômetro, também conhecido como medidor ou relógio de água, não serve apenas para gerar a fatura. Ele serve para regular o consumo dos clientes, objetivando atender o maior número possível de pessoas. Então a intenção dele é, através de cobranças de tarifas, que cada pessoa faça o uso comedido desse produto que é tão importante para a vida de todas as pessoas, até de animais, do que seja. Antes de ir para a casa do consumidor, o hidrômetro passa por testes rigorosos para evitar qualquer tipo de problema. Mesmo assim, não é raro encontrar quem reclame da suspeita de uma medição errada ou até mesmo de um possível vazamento. Quando isso acontece, técnicos da empresa fazem a substituição do equipamento e na hora outro novinho é colocado no lugar. O antigo vem para essa sala, onde os funcionários fazem mais testes por 20 dias, para ter certeza de uma possível falha. E nada aqui passa despercebido pelos olhos atentos da equipe. Mesmo em tempos modernos, muita gente ainda insiste nos famosos gatos para dar um jeitinho de pagar menos na conta de água. As tentativas são tão absurdas que, nesse caso bem antigo, o morador enfiou um prego no medidor para parar o equipamento. Só que ele foi descoberto e pagou uma multa alta. Segundo o supervisor de micromedição da Saneago, a empresa busca diariamente melhorar os serviços que são oferecidos à população. No caso do hidrômetro, o equipamento é fundamental para um controle de consumo e também para alertar o cliente quando algo não está certo em seu gasto mensal. Ao longo dos anos, a empresa vem se modernizando. Isso, claro, para buscar uma melhoria na hora de aferir, de medir essa água na casa do consumidor. Tanto é que a gente vê aqui na mesa parte dessa evolução. Como, por exemplo, aqui. Esse foi um dos primeiros medidores de água usados aqui na capital, em todo o estado, para falar a verdade. Esse aqui é o mais recente, é o que tem na casa de quase todo mundo aqui também no estado e no mundo, já que esse aqui é um medidor bastante popular. Esse outro aqui, essa terceira geração, também já está sendo usado em algumas casas aqui na capital. E esse outro é o mais moderno, que ainda está em estudo e deve demorar um pouco mais para chegar em nossas casas. Quando se trata de água potável, alguns mitos são amplamente divulgados. Quem nunca ouviu que quando falta água, existe uma possibilidade do relógio computar o ar que passa pela tubulação de água. Mas será que isso é mesmo verdade? Na grande maioria das vezes, não representa um consumo efetivo na conta do cliente. É um mito. Outra dúvida frequente que muita gente tem é sobre a validade do hidrômetro. Mas e aí? Ele tem ou não tempo determinado para ser trocado? A Saneago definiu critérios técnicos para a substituição dele. Então, conforme é o consumo do cliente, o consumo registrado no medidor, aqui na relogioaria aqui do medidor, a Saneago faz a troca automaticamente. Essa troca, ela não tem custos para o cliente. Ela já faz parte da obrigação da companhia de saneamento fazer essa troca sem custos ao cliente. O Carlos diz que o consumidor que tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento ou a leitura do seu hidrômetro tem que procurar os canais oficiais da Saneago para tirar essas dúvidas. A gente tem as redes sociais, tem o próprio 0800 que eu citei anteriormente, que o cliente pode fazer essa solicitação. Normalmente vai alguma equipe da Saneago ao local, ao imóvel do cliente, e observar esse problema. O supervisor acredita ainda que atualmente o que todos precisam aprender e que já foi provado é que a água é um bem que pode acabar. Por isso, todos temos que agir para sempre economizar água. Não é só pagar, né? Não é uma questão de pagar. Mas é uma questão ética com todas as pessoas, com seus vizinhos, com a sua cidade, com o seu mundo. Então, é o uso racional de um bem tão precioso. E aí E aí E aí E aí E aí